Oi gente, meu nome é Raiane Martins, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu sou nova aqui no canal e aqui no canal eu vou falar de tudo um pouco. E hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a colocação do Cabelonina Softex. Se você tem curiosidade ou interesse em aprender, continue o vídeo aqui comigo até o final. Lembrando que se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, dá essa forcinha pra mim porque eu sou nova por aqui. E já deixa o seu like aqui também. Lembrando também de ativar o sininho, tá? A partir do momento que você ativa o sininho, o YouTube entende que você gostou do meu conteúdo e que você quer ser notificado sempre que eu trazer um vídeo novo. Então bora antes de mais nada daquela chamada da vinheta, que é pra gente chegar chegando. Então gente, bora lá a apresentação do cabelo, né? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Porque ele é bem famosinho aqui no YouTube. Enfim, ele vem os rolinhos. E aí você puxa uma perninha e automaticamente ele já se transforma em três, tá? Esse rolinho vira três mexinhas, ó. E fica assim. Ele é colocado no método crochê de braids com essa agulha aqui. Ele vem bem comprido. Então você tem a opção de colocar ele mais comprido ou mais curtinho. É porque eu me atrapalhei, não consegui abrir ele todo pra vocês verem, tá? Mas ele fica bem comprido também. Aí você puxa uma mexinha e automaticamente já solta as três pernas. É que eu me atrapalhei hoje pra abrir aqui. Mas é fácil, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, meus amores, eu começo aqui dividindo o cabelo. E essa divisão eu vou fazer de orelha a orelha. Depois dessa divisão já feita, eu faço duas divisões na frente. E agora eu vou começar a dividir o cabelo aqui na parte de trás. Gente, essa divisão aqui de trás, ela não fica alinhada com aquela lá da frente, não, tá? Essa fileira que eu estou fazendo aqui, aquela divisão da frente, ela tem que bater, tipo, no meio dessa fileira que eu estou fazendo aqui atrás. E tem um porquê dessa divisão não ser alinhada com a divisãozinha lá da frente, tá? Pra você saber o porquê, você tem que assistir o vídeo até o finalzinho sem pular nenhuma parte, sem adiantar o vídeo também. E aqui eu venho dando continuidade na divisão. E a divisão vai ser da seguinte forma. Vai ser aquela fileira do meio que eu já havia dividido, né? Então, fica uma fileira ao meio, três fileiras do lado direito e três fileiras do lado esquerdo. Aqui na frente, após fazer a divisão, vocês vão observar que eu vou começar a divisão. Eu vou comparar a parte da frente, se ela está batendo com a divisão de trás. Se tiver ok, beleza. Agora, essa parte da frente eu divido em duas. Todas as mechas da frente serão divididas em duas. Exatamente como eu fiz com essa primeira mecha aqui. Por quê? Porque eu quero as minhas tranças da frente mais fininhas. Pra que o acabamento fique mais bonito e mais natural possível. E aqui, como vocês podem ver, eu já começo dando início a minha trança na go. E observem que eu estou fazendo ela utilizando duas mechas do cabelo Nina Softex. Eu peço o auxílio ali da minha mãe, pra que ela segure as outras pernas, né? Da parte de baixo. Pra que esse cabelo não suba. Eu amo esse acabamento, por quê? A maioria das vezes, a gente observa que o Nina, ele fica com aqueles nozinhos na frente, a amostra. O que tira toda a naturalidade do cabelo e não fica bonito. Portanto, eu utilizo esse método aí como acabamento. Porque o Nina, ele vai saindo de dentro da trança. Então, você não vê de onde ele sai. O que dá mais naturalidade pro seu acabamento. E fica simplesmente perfeito. E aqui, eu sigo dando continuidade. Tô aqui na minha segunda trança, como vocês podem ver. E, gente, esse é o motivo pelo qual eu falo que as trancinhas da frente tem que ser mais fininhas, tá? Quanto mais fininha a trança for, mais bonito seu acabamento vai ficar. Vocês devem estar observando que ficou uns cabelinhos ali, ó. Aqui onde eu tô trançando mesmo, só que ali na frente, perto da orelha e tal, tem um cabelinho ali passando. Gente, esse cabelo, ele foi deixado propositalmente, porque a minha mãe gosta de um disfarcezinho, sabe? Ela gosta que deixe um pouquinho no cabelo dela. Então, esse é o pouquinho do cabelo dela que eu deixo. Mas, assim, esse acabamento, ele é perfeito. Então, não precisa você deixar. É porque gosto é muito particular. Caso você também goste de disfarce, você pode deixar. Mas, caso você não queira, caso você não goste, o seu acabamento vai ficar impecável também. Gente, eu gosto de usar borrifador com água ou umidificador, caso o cabelo seja seco, pra tá dando uma borrifada. Isso facilita na hora de trançar. E agora, eu vou vir fazendo a junção das tranças. Eu vou pegar as duas trancinhas da frente e vou trançar com essa minha mecha mais larga aqui de trás. Gente, já quero aproveitar aqui pra pedir pra você, que ainda não é inscrito, já se inscreve no meu canal, dá essa moral pra mim. Se você tá gostando do meu conteúdo, não custa nada se inscrever. Porque, se você não se inscreve, você vai perder o meu canal, depois vai ficar difícil pra você me achar. Então, já se inscreve, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se você tá gostando do meu conteúdo. E já ativa o sininho, porque quando você ativar o sininho, você vai ser notificado quando eu trazer um vídeo novo aqui. E aqui, você vai trançar o sininho. Você vai trançar até o final do seu cabelo, tá? Já o nina, você não vai trançar, você vai deixar os caixinhos soltos assim mesmo. Meus amores, aqui vai ser o mesmo esquema, tá? Vou dividir a mecha larga, batendo com a mecha lá de trás. E depois, eu vou dividir ela em duas partes, ó. Duas partes fininhas. Então, gente, agora como vocês podem ver, eu tô aqui com três mechinhas do Nina Softex, tá? E não tem segredo, é aquele mesmo esqueminha. Eu pedi o auxílio da minha mãe, pra que ela segure a parte de baixo, pra que esse cabelo não suba. E aí, eu venho dando início na minha trança. Caso vocês tenham tido aí dificuldade, gente, deixe nos comentários que eu faço um próximo tutorialzinho, explicando só sobre essa trança, tá bom? Pra quem acompanhou os meus vídeos anteriores, viu que esse cabelo eu dei numa cesta pra minha mãe, montei uma cesta pra ela. E dei esse cabelo pra ela, eu comprei quatro caixas, que é o que ela usa sempre de costume. Mas como eu já tinha um pouco desse cabelo guardado aqui, eu complementei, tá? Então, gente, pode se dizer aí que foram usados cinco caixas, tá? Tá? Tchau. E aqui eu vou dando sequência nas trancinhas da frente. Uma dúvida aí que pode surgir é a seguinte. Quantas tranças foram feitas na frente e quantas tranças foram feitas atrás? Na parte de trás, quem acompanhou certinho viu que eu fiz uma trança no meio, centralizei uma no meio. E fiz três tranças do lado direito e três tranças do lado esquerdo. Quem tá acompanhando o vídeo certinho, também observou que quando eu vou fazer a divisão da parte da frente, eu sempre procuro alinhar com a parte de trás. E pra cada mecha larga de trás, serão feitas duas mechas fininhas aqui na frente. Então, foram feitas no total sete tranças largas atrás e 14 tranças finas aqui na frente. Tchau. 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 Então, gente, já fiz aqui toda a parte da frente, tá? E fica desse jeitinho aqui, ó. Gente, olha esse acabamento que perfeito que fica. Eu fico simplesmente apaixonada nesse acabamento. Fica muito perfeito, muito natural. Fica maravilhoso, gente. Gente, eu sempre faço dessa forma. Eu transo primeiro toda a frente, depois eu venho fazendo a junção. Lá atrás, eu fiz pra vocês verem como é feito, que eu tá explicando. Mas, já é de costume meu fazer toda a frente primeiro, né? Das carreirinhas fininhas ali de trança. E depois, eu venho fazendo a junção com as tranças de trás. E depois, eu venho fazendo a junção com as tranças de trás. E depois, eu venho fazendo a junção com as tranças de trás. E depois, eu venho fazendo a junção com as tranças de trás. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então gente, já estou aqui com toda a parte da frente laterais e a parte da nuca preenchida Observem que eu dou uma boa caprichada nessa parte da nuca, porque minha mãe usa muito cabelo preso Lembrando que o topo da cabeça também vai ser bem preenchido Legenda por Sônia Ruberti Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, deixo a opinião de vocês aí nos comentários Lembrando que eu coloco desse jeito, mas cada um coloca do jeitinho que acha mais fácil, do jeitinho que sabe Apega e leva nas críticas aí, porque esse é o jeitinho que eu aprendi, é o jeitinho que eu sei E eu vim compartilhar com vocês Eu também aceito sugestões sobre conteúdos que eu estou trazendo para o canal Quase que não saem, sem acompanhar para falar isso Vou deixar também as minhas redes sociais, o meu insta aqui embaixo Me ajuda, me segue lá no insta, que eu sou nova por lá também E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo